Detetive Thomas aqui. E hoje estou aqui para viciar todo o mundo. Então caso se acontecer algo, eu vou estar aqui para viciar vocês. Eu sou Detetive Thomas. E Thomas. E hoje eu sou o capitão que vai observar vocês. E aí? 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 Vídeo! E agora faz refuge! Pois é! E aí? E aí? Por aí Acha lá um corpo Mano é você? Olha só Eu acho que eu vou dar ele pra ele Eu sou a colar Vai ver Eita, masquela! Quer saber? Eu vou embora na minha nave Vou pegar os materiais Vou pegar os materiais aqui E eu vou pegar Isso daqui e isso daqui Vou embora aqui Que... Vai 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 Eu vou tentar Tchau Fui